Igreja de Sardo Luz, indo pra escuridão Tu dizes que estás em mim Mas conheço as tuas obras Longe de mim estás Saiba que sou um Deus de amor Também sou fogo consumidor Um dia vou requerer de ti Volta ao primeiro amor O espírito está gemendo Volta ao primeiro amor Santidade, hoje quero de ti Volta ao primeiro amor Vestas novas, hoje quero te dar Volta ao primeiro amor Mas eu te quero A igreja aqui anda errante Dividida em dois pensamentos O Senhor hoje fala pra ti A sua vida é uma derrota Pede, pede, não recebes Escrava da dúvida Tu és Te arrepende enquanto é tempo Breve voltarei nas nuvens Pra buscar uma igreja santa O seu nome é uma derrota O seu nome é Filadélfia Amada a mim e de meu pai O céu te espera com amor Volta ao primeiro amor O Espírito está gemendo O Espírito está gemendo Volta ao primeiro amor Vestas novas, hoje quero te dar Vestas novas, hoje quero te dar Volta ao primeiro amor O Espírito está gemendo O Espírito está gemendo O Espírito está gemendo Volta ao primeiro amor O Espírito está gemendo Santidade, hoje quero de ti Volta ao primeiro amor Para o céu Te quero levar Quem tem ouvidos Traze que ouve Porque o Espírito Santo vai falar Ele está dizendo Que está chegando A igreja precisa vigiar Vigiai, sim, vigiai Preparai, sim, preparai Vigiai, sim, vigiai Preparai, sim, preparai Vigiai, sim, vigiai Preparai, sim, vigiai Preparai, sim, vigiai Preparai, sim, preparai Muito breve, sim, vigiai Muito breve virá O Senhor Tua igreja vem buscar Os vivos serão transformados E os mortos virão ressuscitar Que alegria para quem subir Ter tristeza para quem ficar Preparai, não terão ouvidos A nossa pregação Agora passarão Para a grande tribulação Vigiai, sim, vigiai Vigiai, sim, vigiai Preparai, sim, preparai Vigiai, sim, vigiai Preparai, sim, preparai Preparai, sim, preparai Preparai, sim, preparai Preparai, sim, preparai A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL